Vamos dançar! É a força de Deus, é o sinal do amor É o ciclo da vida, é a força de Deus, é o sinal do amor O vento na lagoa, a paz infinita Rede na varanda, a vista abençoada, minha favorita A terra encantada, pra quem acredita Meu lugar amado, meu mundo cercado, minha favorita Quando o sol esquenta para refrescar, tem banho no lago Moda de viola, muita cantoria, uma festa só Amigos que dividem momentos marcantes perto do braseiro Sonhos que se criam na empolgação de bons companheiros Sonhos que se criam na empolgação de bons companheiros Vento na lagoa, a paz infinita Rede na varanda, a vista abençoada, minha favorita A terra encantada, pra quem acredita Meu lugar amado, meu lugar amado, meu mundo cercado, minha favorita Noite no arada, o espelho da água reflete o sossego A família unida fala das proezas e das descobertas Alma soberana que é desfrutada com óleo de pinga Gratidão a Deus que abençoada Gratidão a Deus que abençoada, minha favorita Vento na lagoa, a paz infinita Rede na varanda, a vista abençoada, minha favorita A terra encantada, pra quem acredita Meu lugar amado, meu mundo cercado, minha favorita Meu lugar amado, meu mundo cercado, minha favorita